Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Jônatas Reis, mais uma vez aqui, para te apresentar essa linda casa-terra, muito charmosa, aconchegante, você vai ficar apaixonado por esse imóvel. Olha só que paisagismo lindo, casa muito gostosa, muito aconchegante, olha as plantas, que lindo, né? E vem comigo conhecer essa bela casa. Pessoal, ao entrarmos aqui, nós temos uma configuração de uma casa-terra de 454 metros quadrados de terreno e 234 metros de área de construção. Então a gente tem uma sala, dois ambientes, olha só, um pé direito mais alto, tá? Dois ambientes, você tem um estar, jantar bem aconchegante, bem espaçoso, lavabo que atende aqui a parte social desse imóvel. Saindo do lavabo, sala de jantar, com esse lustre aqui, climatizado a sala. Então já a gente vai ali na parte de fora, vamos aqui na parte da cozinha. Cozinha completa em armários. Olha aí, aqui você tem armários aqui na parte inferior, armários ali em cima, janela trazendo aí iluminação natural, fogão na pedra, tá? Coifa e aqui o espaço da geladeira também dando integração aqui a parte da área de lazer. Vamos aqui na área de serviço, também montada em armários, tá? Olha só, temos aqui uma dupla, armário também na parte inferior. Temos um toldo aqui que tampa um pouco o sol, corredor lateral, temos um acesso, tá? O pessoal chegou com compras, então quem entrar por dentro da casa, você pode entrar aqui pela parte da garagem direto aqui para a área de serviço e cozinha. Temos aqui uns escaninhos para guardar itens, né? Do dia a dia, bagunça, umas coisas que você pode guardar ali, reservar. E a parte aqui da área de lazer. Olha só, aqui o proprietário fechou a varana aqui com portas de correr, tá? Porque você tem portas de correr aqui também, tá? Mantendo a parte aqui da varana mais organizada, mais limpa. Aí ele fez essa sala de TV, montou essa sala de TV, ficou bem bacana. Um cubinho proxigante, aqui é uma mesa de centro. Nessa parte aqui nós temos um quarto revestível. Então, banheiro, com armário. E esse quarto aqui ele montou com armário, tipo uma despensa, né? Colocar utensílios da casa. E aqui mais um escritório. Então, temos um cachorrinho ali, coisa mais linda. Uma mesa de escritório aqui nesse quarto. Seria uma DCE, né? Um DCE. Parte aqui externa. Então, temos aqui essa mesa ampla. Aqui pra seis pessoas. Corredor lateral, tá vendo? É uma casa livre, bem ventilada. Olha aqui a parte do fundo, a piscina aquecida. Aqui no caso ela tá coberta com tela. Ela tem uns cachorrinhos, então ela põe a tela pra proteção. Então, parte aqui do fundo, as preguiçadeiras. Quero apresentar bem com detalhes essa casa, que você vai amar essa casa terra. É muito aconchegante. E o corredor aqui lateral, que sai da área de serviço, uma ducha. Agora, vamos lá conhecer as três suítes. São três suítes, essa casa, mais DCE. Toda no porcelanato. Um acabamento fino. Casa muito bem cuidada. Você olha, você não vê nenhum dano estrutural, rachadura, nada pintadinha, novinha. Muito gostosa essa casa. Muita coxecante. Senti muita vontade ao entrar essa casa. Vamos aqui na suítem master. Olha só. O quarto bem amplo. Painel TV. Iluminação, climatizada. Temos aqui também uma parte de armário pra lado de cá. Espelho, né? Um camarim. Aqui a parte de closet. Closet. Espelho. Aumentando o espaço, a sensação de espaço maior, de closet maior, né? E a parte do banheiro. Então, você tem aqui uma cura sobrepôr com armários. Embaixo. Ducha e a banheira. Então, o banheiro completinho. Banheiro bem aconchegante. Um banheiro espaçoso, bem amplo. Corredor. Aqui. A gente tem uma porta aqui que fecha da parte social da casa pra parte íntima. Então, você consegue isolar de que você receber visitas e não queira apresentar a parte íntima da casa. Segundo quarto, segundo suíte. Tem armários aqui. A cama. Ah, tá. Climatizado também. Olha, tá com decoração em papel de parede. Tem um armário com espelho aqui. E a parte do banheiro. Olha só. Banheiro também montadinho. Completo. E agora, vamos apresentar aqui a terceira suíte. Olha só. Terceira suíte. Tá temático aqui da filha do casal. Ainda. A filha não mora mais com eles, mas eles deixaram o quarto montado. Porque toda vez que ela vem à Goiânia, ela se hospeda aqui no quarto dela. Então, tem armários. Parte de escritório, né? Escrivaninha. Olha só os detalhes. Climatizado também. Então, um quarto muito lindo, muito gostoso. E a parte do banheiro. Parte do banheiro. Se você gostou desse moro e quer receber mais detalhes, entre em contato conosco. Na descrição, eu vou deixar os dados da casa. Vai ter o nosso contato. Entre em contato conosco com o corretor MyBroker. Iremos agendar a visita. Você irá vir conhecer. Com certeza, você irá se apaixonar em fechar negócio com a MyBroker Imobiliária. Realizando sonhos através de negócios imobiliários bem-sucedidos. Aguardo o seu contato. Um grande abraço. Até mais.